Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes Nesta edição vamos dar continuidade a série Goleiros Históricos Falando dessa vez de Veludo, o goleiro da seleção brasileira E de diversos clubes pelos quais jogou na década de 50 e 60 Ok? Mas antes eu os convido a se inscrever no canal Clicando naquele botãozinho que está ali no canto, tá bom? Depois acionem o sininho para receberem notificações dos próximos vídeos E não se esqueçam também daquele like que é muito importante para o canal Vamos então ver o vídeo Caetano da Silva Nascimento, o Veludo Nasceu no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, no dia 7 de agosto de 1930 Oriundo de família humilde, teve que trabalhar pesado, ainda muito jovem Para ajudar nas despesas de casa Pulava da cama ainda muito cedo, de madrugada E ia para o cais do Porto, que era vizinho, para trabalhar como estivador Carregava nas costas sacas de café, açúcar e demais itens de exportação Para embarcar nos porões dos navios Aos domingos, o jovem Caetano se divertia jogando futebol Sua mãe sempre o advertia, dizendo para ele não se cansar Ou se machucar jogando bola, para que na segunda ele estivesse em boas condições de trabalhar Jogava no campo do Harmonia, em um time amador do bairro da Saúde Cujo dono era Armando Marques, que posteriormente se transformaria Em um dos árbitros de futebol mais conhecidos do Brasil Foi em 1947, que sua vida começaria a mudar E foi o próprio Armando Marques que o levou para treinar no Fluminense Armando, reconhecendo o seu talento, dizia-lhe que já era hora Já era chegada a hora dele parar com aquele trabalho pesado que o consumia no caso do Porto No Fluminense, depois do segundo treino, ele já estava integrado às equipes de juvenis do Tricolor No seu primeiro ano no clube, em 1948, foi campeão do Campeonato Carioca de Juvenis Foi nessa época que ele deixou de ser conhecido como Caetano Em razão da tonalidade de sua pele, que parecia veludada Seus companheiros de equipe começaram a chamá-lo de Veludo Apelido que o acompanhou pelo resto de sua vida Em 1949, Veludo já atuava pela equipe de aspirantes do Fluminense O Fluminense tinha nesta época como titular o goleiro Castilho Um dos mais famosos do país na época Com a convocação de Castilho para a Copa de 50 Veludo teve a oportunidade de ser o titular Suas boas atuações renderam a ele a confiança dos companheiros de time Caindo também no agrado da torcida Tricolor No retorno de Castilho, após a Copa, Veludo passou a ser a sua sombra O mais famoso dos goleiros reservas no Brasil Foi campeão carioca de 1951 E também convocado para a seleção carioca de novos Sempre que Castilho não podia jogar Lá estava Veludo defendendo a meta Tricolor E praticando suas defesas miraculosas Em um desempenho tão bom quanto a do titular Como Castilho tinha um apelido de leiteria A torcida Tricolor passou a dizer com orgulho Que o clube possuía a dupla café com leite Para defender a meta do Fluminense Mesmo jogando em algumas partidas Em que Castilho estava impossibilitado de jogar Veludo sempre tinha o seu nome gritado nas arquibancadas A sua primeira chance de vestir a camisa da seleção Se deu na convocação para a Copa de 54 Para que se possa avaliar a importância Da dupla de goleiros do Fluminense para o futebol brasileiro Os dois, Castilho e Veludo Foram os dois goleiros convocados Foi um fato inédito nas convocações da seleção Goleiro titular em reserva de um mesmo time Serem convocados para a seleção Fato que também não se repetiu nas convocações posteriores No dia 7 de março de 1954 Durante o jogo Brasil e Paraguai em Assunção Pelas eliminatórias da Copa Salvou um gol certo Defendendo um chute a queima-roupa do ponta-direito Lugo O Paraguai bombardeava a meta brasileira e Veludo defendia tudo Das arquibancadas torcedores atiravam-lhe pedaços de pau, pedras e até ameaças de morte recebia Mas ele se mantinha firme Uma das pedras atingiu-lhe a cabeça E ele teve que continuar jogando com uma bandagem na cabeça O Brasil ganhou de 1 a 0 com um gol de Baltazar Veludo voltou ao Brasil como herói Depois da Copa foi ainda convocado outras poucas vezes até 1956 Foi campeão da Taça Oswaldo Cruz de 55 e 56 Fazendo ao todo nove partidas pela seleção Sofrendo apenas três gols Mas infelizmente ainda no auge de sua carreira A fama subiu-lhe a cabeça e ele foi atraído pela vida boêmia E pela bebida Mesmo como goleiro consagrado ainda arranjava tempo Para dar suas escapadinhas até os bares da cidade E assim começa a vir a cobrança Em um Fla-Flu no dia 18 de dezembro de 1955 O Flamengo goleou o Fluminense por 6 a 1 E a culpa da derrota caiu-lhe sobre os ombros Quatro dos gols eram bolas defensáveis Em um deles teve a infelicidade de colocar a bola para dentro do próprio gol Ouviu falarem que tinha se vendido Mas não era verdade A vida boêmia começava a cobrar o seu preço Após o jogo desceu chorando para o vestiário Acabou sendo multado em 60% dos seus vencimentos E caiu em desgraça com a torcida do Fluminense Foi esse o seu triste fim do tricolor das laranjeiras Neste fatídico jogo O Fluminense jogou com Veludo, Bené e Pinheiro Vitor, Clóvis e Bassu Pelé, Didi, Valdo, Robson e Escurinho E o Flamengo alinhou Aníbal, Servilho e Pavão Jadir, Dequim e Jordão Joel, Paulinho e Índio Dida e Zagallo E a partir daí Veludo recebe uma nova chance De retomar sua carreira De continuar sua gloriosa carreira Em 1956 Foi emprestado a um dos maiores clubes uruguaios O Nacional Nessa negociação Veio para o Fluminense o atacante Ambróis Ficou no clube uruguaio apenas uma temporada Voltou ao Fluminense E foi negociado em definitivo com o Canto do Rio Que era um clube de Niterói Que disputava o Campeonato Carioca Lá permaneceu também por um curto período Até 1957 No ano seguinte, 1958 Surge outra grande oportunidade De retomada de sua carreira gloriosa O grande Santos de Pelé O contratou Era sua grande oportunidade Para ressurgir em um grande time Mas teve o azar de ter o Santos O goleiro Manga Em grande fase E por isso acabou na reserva Entrando na equipe Em apenas algumas partidas Apenas para lembrar Que esse Manga do Santos Não era o pernambucano goleiro Manga Que jogou no Botafogo No Internacional Mesmo como campeão Paulista em 1958 Com o Santos Veludo deixou o clube Após uma atuação Também questionada Contra portugueses desportos Quando sofreu acusações de alcoólatra Ele sempre afastava A pecha de alcoólatra Dizendo que apenas tomava suas cervejinhas Como todo mundo faz Mas a vida continuava a dar-lhe Uma chance após a outra De retomar a carreira Que eu havia consagrado Como um grande goleiro E dessa vez Foi também um grande clube Que eu quis Em 1959 O Atlético Mineiro E lá foi veludo para o Galo Onde atuou em apenas 16 partidas E mais uma vez Foi dispensado do clube Em 1960 Por uma série de problemas particulares Voltou ao Rio de Janeiro E jogou pelo Madureira Nos anos de 61 e 62 E retornou depois A Belo Horizonte Para encerrar sua carreira Em 1963 Do Renascença Um pequeno clube Que disputava o Campeonato Mineiro Com a carreira encerrada Começa a fase mais cruel de sua vida Ele começou a farçar-se das pessoas Cabeça baixa E usando óculos escuros Para esconder os olhos vermelhos Como consequência da bebida O grande goleiro do futebol brasileiro Fora vencido pelo alcoolismo Como também ocorreram Alguns outros antigos Cracos famosos do futebol brasileiro No final de sua vida Estava abandonado E desamparado E por vezes dormindo na rua E dependendo da bondade humana Aquele que fora Um dos grandes goleiros Do futebol brasileiro Passou então a ter ajuda Com um salário mínimo Da FUGAP Que é a sigla Para a Fundação de Ajuda E Garantia do Atleta Profissional Não quis mais ouvir Falar de futebol Suas glórias ficaram no passado E nada mais eram do que agora Recortes amarelados De jornais velhos Já na casa dos 40 anos de idade E pouco mais de 40 quilos de peso Aparentava o dobro da idade Tinha dificuldade de reconhecer as pessoas E mal sabia quem era ele mesmo Depois de constantes crises no pâncreas E no fígado Além da diabetes Veludo faleceu No dia 26 de outubro de 1979 No hospital Oliveiro Pena No Rio de Janeiro Aos 49 anos de idade Como o internacionalmente conhecido Garrincha O mais célebro dos jogadores Que se tornaram alcoólatas Veludo também Enverodou pelo mesmo caminho Tivesse ele se livrado A tempo da bebida Seria hoje lembrado Como um dos craques da posição E serviria como um belo exemplo A todos Pois foi um dos mais talentosos Os goleiros do nosso futebol Mas de qualquer forma Vamos nós guardar Na lembrança O grande veludo O goleiro do Fluminense Da seleção brasileira E nos resta dizer Apenas Descanse em paz Caetano da Silva Nascimento Nosso querido Inesquecível Veludo E assim meus amigos Chegamos ao final A mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes Aqueles que ainda não se inscreveram O botãozinho ainda está ali Ok? Cliquei nele para se inscrever E depois acionem também o sininho E não se esqueçam daquele like E continuem prestigiando o canal Assistindo aos seus vídeos Através desses dois links Que estão aparecendo Ou vão aparecer aqui do lado E depois eu os convido também A visitarem o conteúdo do canal Para que vocês possam conhecer Todos os vídeos já publicados aqui Até o presente momento O link para o conteúdo do canal Está lá embaixo Na descrição do vídeo Muito obrigado pela atenção Aquele forte abraço E até o próximo vídeo Tchau